Sua é a glória pra sempre, amém Santo, 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 santo é o Senhor Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória Nós declaramos isso nessa noite, Senhor Entronizamos o Teu nome nesse lugar, Pai Que a Tua presença toque em vidas, em pessoas Sejam transformadas nessa noite Sejam curadas nessa noite Sejam restauradas, ó Deus Aonde essa mensagem está chegando agora Que a Tua presença entre dentro dessa casa, dessa família Toque em cada coração que está aqui nessa noite E que o Teu nome seja exaltado Porque Teu é o reino, Tua é a glória Para todos sempre Se você crer nisso, aplauda o Senhor nessa noite Aleluia Boa noite Paz seja convosco Abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 E o nosso tema da mensagem hoje é Profetizando em dias difíceis Está preparado para profetizar É dia de abrirmos a nossa boca De entoarmos louvores ao Senhor E declararmos restauração sobre todas as coisas da nossa vida Ezequiel 37, versículo 1 diz E a mão do Senhor E a mão do Senhor veio sobre mim E me levou o Senhor em espírito E me pôs em meio a um vale Que estava cheio de ossos E me fez passar perto deles Por tudo em redor E eis que eram numerosíssimos no grande vale E por certo secos em grande maneira E me perguntou Filho do homem Poderão viver esses ossos? E respondi Ó Senhor Deus Só Tu o sabes Disse-me então Profetiza sobre esses ossos E lhes dize Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor A estes ossos secos Eis que faço entrar agora Alento em vós E vivereis E porei tendões sobre vós E farei subir carne Sobre Sobre vós carne E vos cobrirei de pele E porei em vós espírito E vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Profetizei Pois como me foi mandado E enquanto eu profetizava Houve um sismo E logo eis que Um estremecimento E os ossos Se juntaram Osso com osso E enquanto eu observava Eis que tendões e carne Cresceram sobre eles E cobriu a pele por cima Porém não havia espírito neles Então me disse Profetiza ao vento Profetiza ao filho do homem E diz ao vento Assim diz o Senhor Vem dos quatro ventos E sopra Sopra sobre estes mortos Para que vivam Profetizei Como me havia sido mandado E o alento entrou neles E viveram E puseram sobre seus pés Uma multidão grande Em extremo Disse-me pois Filho do homem Todos estes ossos São a casa de Israel Eis que dizem Nossos ossos estão secos Nossa esperança se desvaneceu Estamos Estamos de todo Perdidos Portanto Profetiza e diz Assim diz o Senhor Ó povo meu Eis que abro Os vossos sepulcros E vos faço subir Das vossas sepulturas E vos trarei A terra de Israel Amém Pode assentar Glória a Deus Quero compartilhar Essa palavra com você Nessa noite Porque eu creio Que Deus Ele está no controle De todas as coisas A gente fica pensando Como que foi Que aconteceu isso Com Ezequiel Ezequiel pra mim É um dos profetas Que ele mais chega Perto de Jesus No quesito de linguagem Porque a linguagem de Ezequiel Era muito parecida Com a linguagem de Cristo Ezequiel usava parábolas Jesus também usava Muito parábolas Só que agora aqui O Senhor dá uma visão A Ezequiel Deus dá um sonho Como se fosse um sonho Mas uma visão Deus pega ele Pela mão E quando Deus Pega ele pela mão Leva a um vale Nesse vale Você sabe que o vale É o lugar mais baixo No meio de várias montanhas Esse vale era gigante Era muito grande E quando ele chega Diante desse vale Ele vê Uma multidão Um enorme Ossos secos Naquele vale Não dava pra dizer Quantas pessoas Quantos cadáveres De ossos havia lá Porque os ossos Estavam totalmente fora Um do outro E não dava pra dizer Mas se sabia Que eram ossos humanos Só que uma imensidão De ossos E o Senhor Pergunta a Ezequiel Filho do homem Poderão viver Esses ossos? Faz uma pergunta difícil Deus faz uma pergunta difícil Pra Ezequiel Talvez eu e você Responderíamos de jeito nenhum Deus Não tem como viver Um negócio que já está morto Como é que vai viver? Uma coisa A gente até acredita Que quando uma pessoa Está morta Na nossa frente Deus pode ressuscitar Mas quando você Só tem osso É difícil você acreditar Que aquilo vai voltar a viver E aí Só que Ezequiel Ele estava diante do Senhor Ele sabia com quem Ele estava falando Talvez eu e você Não pensaríamos da mesma forma Que ele Mas ele foi Inteligente Ele foi atento Aos detalhes E ele em vez de responder Pra Deus Sim ou não Ele responde pra Deus Senhor Tu o sabes Tu o sabes Por que que ele responde Dessa forma pra Deus? Primeiro Porque a confiança De Ezequiel em Deus Era tão grande Que ele sabia Que o Deus Que estava falando com ele Que o Deus Que pegou ele pela mão Que fez ele ter uma visão De um vale de ossos secos De forma sobrenatural Teria também poder Pra ressuscitar aqueles ossos E ele sabia Que o Deus Que ele estava servindo Era o Deus De coisas impossíveis De causas impossíveis Eu quero fazer uma pergunta Pra você Já caiu A sua ficha Já Você já entendeu Que o Deus Que você serve Aquele de coisas impossíveis É aquele que pode trazer Cura A quem está doente É aquele que pode trazer Prosperidade Aquele que não vê Possibilidade nenhuma É aquele que pode Abrir uma porta de emprego Pra quem está aguardando Há muito tempo É aquele que pode fazer Infinitamente mais Do que pedimos Ou pensamos Você já caiu A sua ficha Pra entender Que o Deus Que você crê É aquele que criou O universo Quando nós entendemos Isso fica fácil De confiar no Senhor E dizer Senhor Tu sabes Poderão viver Esses ossos Tu sabes E quando ele diz Tu sabes Deus dá uma missão Pra ele Deus fala Então faz o seguinte Profetiza Sobre esse vale De ossos secos Ele está diante Do vale E agora Ele tem que Profetizar Sobre aquele vale Como se Deus Estivesse dizendo pra ele Agora eu quero ver Se você de fato Crer Que eu sou Deus Que pode fazer Todas essas coisas E ele começa A profetizar E houve um barulho Um estrondo É como se cada osso De forma inexplicável Ele saísse Do meio Daquela Daquele Montoeira de ossos Ele fosse se ligando Com a outra parte E assim se formava Um esqueleto humano E milhares e milhares De esqueletos Se formaram E enquanto ele Profetizava Ele viu o nervo Percorrendo os ossos Ele viu carne Preenchendo Aqueles ossos Ele viu pele Crescendo Sob a carne Ele viu Pessoas Agora não eram mais ossos Mas era Uma multidão De pessoas Deitadas Mas estavam mortos Ainda O que eu aprendo Com Ezequiel Nesse momento Irmãos Eu não sei Qual é a área Da sua vida Que você precisa Ressuscitar Que está seca Que está sem esperança Mas começa Desde agora A profetizar Profetizar É você declarar Que vai acontecer Sem mesmo Ter acontecido ainda É você confiar Em Deus De maneira tão grande Que você sabe Que ele já está fazendo Mesmo que você Não está vendo nada E nós temos Que aprender algo Aqui tem coisas Que Deus não vai fazer No meu lugar E no seu A soberania de Deus Ela é tremenda Mas porém Ele dá o desejo Ele dá O direito Melhor dizendo Do livre arbítrio Para mim e para você Nós temos o direito De escolha Eu não sei se você sabe Mas desde que você Acorda de manhã Até a hora que você Vai dormir Que seus olhos fecham Mais ou menos 35 mil Decisões Você toma por dia São micro decisões Pequenas decisões Desde a decisão De ir para a direita Para a esquerda Desde o que pensar O que fazer São em torno De 35 mil decisões Você toma por dia Você está no controle Da sua vida A sua vida está Onde está Exatamente porque Você escolheu Que ela estivesse aí Pastor Então como eu faço Para mudar Comece a escolher Mudanças a partir de agora Comece a tomar decisões Que vão te levar Para perto de Deus Do propósito de Deus Daquilo que o Senhor Preparou para você Mas começa já Profetizar Ah pastor Mas a minha casa Está caindo Então começa a profetizar Um lar de bênção Ah mas eu estou enfermo Comece a profetizar Cura, saúde Ah pastor Mas eu estou com a porta Fechada de emprego Começa já Fecha os teus olhos Já começa a imaginar Você batendo cartão Lá naquela empresa Dos seus sonhos Comece a imaginar isso E começa a profetizar Abre a sua boca A poder na sua palavra A poder quando você Abre a boca E começa a falar Da mesma forma Que quando você Começa a reclamar Quando você Começa a falar Coisa ruim Quando você Começa a chamar Palavrão Quando você Começa a chamar Demônio Dentro da sua casa As entidades Tudo aquilo Que de ruim Vem Da mesma forma Quando você Começa a profetizar A vida A vida vem A paz vem A alegria vem A prosperidade vem Não tem como Você sentir E viver Coisas boas Se a sua cabeça E aquilo que você faz Aquilo que você fala Não é bom Tem pessoas que tem O hábito De ficar espraguejando Falando Um monte de coisa Eu lembro De um Pastor Paulo César Compartilhou uma vez Comigo De um Um caso De libertação Que ele foi fazer E Essa pessoa Vivia Possessar O pastor orava Saia o inimigo Passava uns dias Voltava Possessar de novo Um dia o pastor Perguntou pro demônio Por que Que quando ele Mandava embora O demônio Saia Mas depois Voltava Aí o demônio Falava assim Acontece que Ela vem na igreja Você me manda Embora Eu vou Mas quando ela Chega na casa dela Ela começa a falar As minhas palavras E quando ela faz As minhas palavras Ela fala As minhas palavras Ela me chama E eu vou Então aquilo que a gente fala Quando a gente Espragueja Quando a gente Xinga Quando a gente Briga Até com os filhos Da gente A gente tem que cuidar O que fala Pra não amaldiçoar Os nossos filhos Nossa palavra Tem que sair Benção Da nossa boca Não pode sair Maldição A palavra de Deus Diz que é impossível Sair da mesma Fonte Benção e maldição Vida e morte Ou você está abençoando Ou você está amaldiçoando Então começa a mudar A rota da tua vida Começa a ser um profeta De Deus Uma profetisa de Deus Na tua casa Na tua família Declarando coisas boas Sobre você Sobre sua casa Sobre sua família Amém? Aqui houve O desejo No coração De Ezequiel De profetizar Ele obedeceu A voz do Senhor Eu até falei Nos outros cultos Tem coisas que Deus Não vai fazer No nosso lugar De repente Você pensa assim Eu quero tanto emprego Pastor Ok Aí você ora Senhor Abre a porta Do emprego Pra mim Aí você pega a cadeira E fica sentado O dia inteiro Em casa E aí você Está dizendo Não, mas eu orei Pra Deus E passa uma semana Você vem no culto De novo e fala Senhor Abre a porta Do emprego Pra mim Passa 30 dias Você está de novo Senhor Abre a porta Do emprego Pra mim Passa um ano Você está orando Senhor Me abençoa Com o emprego Mas você nunca levantou Pra correr atrás Eu não sei se as pessoas Pensam que No momento que ela faz Uma oração Um anjo sai do céu Bate na porta Pra mim Dá um currículo aí Aí o anjo vai bater Nas empresas Tudo bem Pois não Eu sou o anjo do Senhor Sou o anjo do Senhor Eu vim aqui Trazer um currículo Do fulano de tal Ó Pensa numa pessoa legal Trabalhador Entendeu Tem esse curso Tem aquele outro Tem aquele Está tudo aqui No currículo Pode colocar Indicação Do anjo do Senhor Lógico que não Estou ironizando Estou brincando Com você Sabe por quê? Porque aquilo que é pra você fazer Deus não vai fazer Agora quando você bate Lá na empresa Você entrega seu currículo Deus pode tocar No coração Daquela pessoa Que vai fazer A avaliação com você Você vai achar Ela vai achar Graça em você Ela vai achar A presença de Deus Na sua vida Vai falar Nossa eu não sei Mas eu simpatizei Tanto com essa pessoa Vou dar uma oportunidade Pra ele Vou dar uma oportunidade Pra ele começar Aqui com a gente Talvez não vai ser No melhor salário Mas já é um começo Vamos conhecer melhor Ela vai ver seus princípios Seus valores Entendeu? E vai dar oportunidade Pra você Agora se você Ficar parado em casa As coisas não vão acontecer Não vai cair do céu Sinto muito dizer Não vai Então a gente precisa entender Duas coisas importantes Pra nós Primeiro Profetizar Segundo Agir Tem pessoas que Vivem uma vida Tão negativa Que as três frases Que elas mais adoram É Eu não sei Eu não posso E eu não consigo Qualquer coisa nova Que vai fazer Eu não sei fazer Ah, mas eu não posso fazer Eu não consigo Fazer isso aqui Gente, toda vez Que a gente faz isso A gente bloqueia O nosso cérebro O nosso cérebro Tem um viés cognitivo Negativo Ele sempre vai puxar Pro não Pra travar você E quando você fala Eu não sei O cérebro fala Graças a Deus Eu não preciso trabalhar Estou de folga hoje Agora, quando você Está diante de uma situação Você não sabe Como sair dessa situação Você fala assim Eu não Você não vai dizer Eu não sei Você vai dizer Como eu posso Resolver isso Você vai substituir Eu não sei Por como eu posso Resolver isso Como eu posso Fazer isso Só que quando você Fala como eu posso Você está dizendo Ei Trabalha aí Dá seus pulos Faz alguma coisa E resolve isso Pra mim Aí o seu cérebro Vai trabalhar Vai trazer pra você Alternativas Pra você resolver Você está entendendo Que a gente A gente mesmo Se trava Pra resolver Muita coisa Na nossa vida Eu quero te desafiar Se você tem Alguma coisa importante Pra resolver amanhã E você não Não dá conta De fazer Ao invés de você dizer Eu não sei fazer Fala assim Como eu posso Resolver isso Acorda amanhã cedo E fala Como eu posso Resolver isso hoje Ah já sei Vou fazer Você vai ver Que alguma alternativa Vai chegar pra você É Destrava Literalmente Destrava a nossa vida Eu quero agora Encerrar essa mensagem Falando com você Algo muito importante Quando Ezequiel Profetizou O espírito Veio sobre aqueles Sobre aqueles Aquelas pessoas E um exército Se levantou E voltou a viver O que você está esperando Pra voltar a viver Muitas áreas da sua vida Você está esperando Pra começar A profetizar agora Gente nós não podemos Ser uma geração rasa A gente pode falar Muita coisa desse ano Mas uma coisa Esse ano Diante de Deus Eu não creio que Que o coronavírus Foi Deus que mandou Eu creio que foi Até alguém muito Encapetado Que fez um troço desse aí Mas eu acredito Que isso foi Revelador Pra igreja De fato Esse vírus Mostrou quem tem raiz Quem tem profundidade Em Deus Quem construiu A sua casa Sobre a rocha E quem construiu Sua casa Sobre a areia Porque quem construiu Com a rocha Mesmo sem culto Continuou orando Continuou buscando Continuou falando com Deus Continuando ter vida De oração Não deixando de reunir Reuniu online Reuniu de tantas Formas possível Agora quem construiu Sobre a areia Viu tudo desmoronar E falou Já que É a vaca Foi pro brejo Mesmo Bora Se perder A gente precisa entender Irmãos Que eu vejo isso Como uma peneira De Deus Eu vejo isso Como Deus Revelando muita coisa Pra gente A gente precisa Abrir o nosso coração Uma coisa Que nunca pode Faltar na tua vida É a presença De Deus Guarda isso Que eu vou te falar Em nome de Jesus Olha Que te falte Dinheiro Que te falte Tanta coisa Mas que nunca Falte a presença De Deus Pra você Porque o dia Que a presença De Deus faltar Você não tem Palavra Você não tem Direção Você não tem Caminho Pra você Guarda isso No teu coração Porque enquanto A presença De Deus Você for um homem Uma mulher Cheio do Espírito Santo Sempre vai ter Deus dizendo Ei profetiza Sobre esse vale De ossos secos Profetiza Sobre essa situação Ore sobre isso Tome essa decisão Vá por aqui Eu vou te ajudar Você vai conseguir Sabe Quando você tiver A presença De Deus Ainda que você Estiver diante De um mar Ele vai abrir Um caminho No meio do mar Ainda que tudo Esteja morto Ele vai fazer Um exército Se levantar De um vale De ossos secos Ainda que as muralhas Sejam gigantes Ele vai derrubar Elas pra vocês Ainda que os seus inimigos Te cerquem Você vai ver O livramento De Deus Sobre a tua vida Então entenda isso No nome de Jesus Guarda a tua vida E seja cheio Do Espírito Santo Todos os dias Quando você Vem pra um culto Adorar o Senhor Rasga o coração Fala em línguas Ora Chora na presença De Deus Mas não aceite Sair desse lugar Sem ser cheio Da presença dele Porque o que você recebe Aqui talvez É o que vai te alimentar Toda semana Pra você viver Então você não pode aceitar Entrar nesse lugar E sair vazio Você tem que sair daqui Cheio Pastor e como que eu faço Se o meu coração Tá pesado Entenda uma coisa Primeiro limpa O teu coração Isso é um princípio Que a gente leva Pra vida Você chega na sua casa Tem um copo sujo Você não vai tomar água No copo sujo Primeiro você vai limpar E depois você vai encher ele Na nossa vida também O Senhor não vai nos encher Se nós não limparmos primeiro Limpa o teu coração Perdoa Essa semana Eu postei no meu Instagram Algumas enquetezinhas lá E eu falei sobre Sermos como criança Pra você ver Que tem algumas incoerências E eu O resultado da enquete Foi assim Você tem um coração De criança 100% Respondeu que sim Que tem um coração De criança Aí a segunda pergunta é Você tem dificuldade Pra perdoar Você tem facilidade Pra perdoar Sim ou não 90% sim 10% não O que significa Pastor Significa que Aquele 100% Que disseram Que tem um coração Como criança De fato não tem 10% não tinha Porque as atitudes Não batem Você já viu A irmã Vocês tem filha pequena Né Você já Já teve que falar Com ela Assim Falar alguma coisa Olha Para de fazer isso Obrigar E ela chorar Não dá 10 minutos Ela tá abraçando Ela tá beijando Ela tá junto Sabe por quê? Porque ela perdoa Ela não guarda Um minuto É rapidinho Gente Criança pequena É um minutinho Eles não guardam Rancor Eles não ficam Beijudos Se briga com eles E já estão Passando carinho Já estão Dizendo que ama Porque eles não Guardam isso No coração Agora eu pergunto Por que você tá Guardando isso ainda? Se Jesus falou Que se nós quisermos Herdar o reino de Deus Nós temos que ser Como criança E o texto Que Jesus falou É bem claro Ele diz Transformai-vos Como uma criança A gente precisa ser Transformado Em um coração De criança Não ter comportamento De criança Agora vai ter os irmãos Não é ter o comportamento De criança É você ter A sensibilidade De amar Como uma criança Ama De perdoar Como uma criança Perdoa De ser humilde Como uma criança É Porque criança Não tem dificuldade De pedir perdão De dizer que ama De confessar Que errou A gente que é orgulhoso Que faz isso Então a gente precisa Irmãos Pegar todos esses princípios E ter a certeza De que o Senhor Tá caminhando conosco E nós começamos A profetizar Sobre o vale De ossos secos E você vai ver Que tudo vai Pro lugar No nome de Jesus Amém Fique de pé agora Quero orar com você Nós vamos soltar Um louvor aqui Eu creio que Não sei se é É bom nem Nem passar na internet Né Rafa Se não depois corta A transmissão Por causa de direitos autorais Mas vamos soltar Um louvor Fecha os teus olhos Um pouquinho Quer que você escute Esse louvor agora E depois nós vamos orar Mas não creio Encheu-me Canções tão vazias Resouros que um dia Se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo É satisfeito Em seu amor Diz por minhas fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar Que a sua graça Não possa me achar Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada de meu Deus Não há nada Nada melhor Nada melhor Não há nada Nada melhor Nada melhor Não há nada Nada melhor Que não tem Tu não luto Em festa A vergonha Em glória As belezas As cinzas O Senhor Pode fazer Traz a vida Ao sepulcro Faz de ossos Soldado Faz do mar O caminho O Senhor O Senhor Pode fazer O Senhor Pode fazer O Senhor Nós cremos Que só o Senhor Pode fazer Pai Senhor Não há nada Melhor Do que estar Na tua presença Não há nada Melhor Do que estar Contigo Nada melhor Do que caminhar Com o Senhor Mas nós queremos Agora profetizar Nessa noite Sobre a vida De cada um Dos teus filhos Pai Nós profetizamos Saúde Onde há doença Hoje Nós profetizamos Ó Deus Prosperidade Onde há escassez Nós profetizamos A paz Onde há conflito Nós profetizamos A alegria Onde há tristeza Nós profetizamos Senhor Um novo tempo Onde há Falta de esperança Deus Em teu nome Nós profetizamos Vida E vida Em abundância Sobre a tua igreja Pai Nós profetizamos A derrota Desse vírus Maldito Nós profetizamos Um tempo De retomada Na nossa nação E no mundo Deus Nós profetizamos Dias de vitória Senhor Nós profetizamos O melhor Natal O melhor final de ano De todos os tempos Pai Nós profetizamos Dias incríveis E esse ano Não é nem a sombra Daquilo que o Senhor Tem pra fazer Na nossa vida Em 2021 Pai Em nome de Jesus Nós profetizamos Agora Aqueles que estão Abalados emocionalmente Aqueles que estão Frustrados Que estão entrando Em depressão Passando por crises De ansiedade Deus em nome De Jesus Nós profetizamos Equilíbrio Profetizamos Saúde emocional Saúde espiritual Profetizamos Avivamento Sobre a tua igreja Profetizamos O derramar Do teu Espírito Santo Como nunca Foi derramado Antes Profetizamos Uma onda De salvação De almas Ó Deus Como nunca Antes Pai Batismos Ó Deus Tempos Maravilhosos De pessoas Te aceitando Como Senhor E como Salvador Espírito Santo Abençoa Cada um Dos teus filhos Aqui E traz Sobre eles A tua paz A tua alegria Em nome De Jesus Se você crer Diga amém Aplauda o Senhor Aleluia Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto